Tudo bem? Estamos aqui na Gruta do Água Azul, que hoje está sendo a reabertura, ficou um ano fechado. Amanhã, a partir do dia 18, está aberto a turista, a visitação de turista. E venha! Aqui tem segurança, as medidas de segurança, distanciamento. E eu espero que você possa vir aqui em Bonito, desfrutar desse passeio maravilhoso. E eu faço esse convite. Venha pra Bonito! É a partir daqui que nós iniciamos a parte do SGS, que é a parte do capacete. Informações da caverna pra todos, normal. Caminhada de 300 metros até a boca da caverna, com uma trilha na mata. E na entrada da caverna também falamos um pouquinho sobre a visita, como que ela é feita dentro da caverna. Então, lá é que, em partes, em partes, nós vamos falando a cada espaço sobre o que vai estar acontecendo. No momento, nós estamos aí reduzidos do número de pessoas ao dia. De uma em uma hora sai o grupo. Mas o tempo de visita dentro da caverna é o mesmo. Umicamente diminuiu o fluxo e aumentou o tempo de saída, que era de 20 em 20 minutos, que agora é de 1 em 1 hora. Até que as coisas se restabeleçam, né? E voltamos aí ao normal. Embaixo do queixo, presilha presa, que é justamente pra que você possa olhar para cima ou para baixo, não tem o risco de cair, né? Então, você está a sua cabeça ao tempo inteiro protegida e segura, tá, gente? Esse é o equipamento de uso obrigatório ao longo da semana, ao longo do mês e do ano. Não tem exceção para ele, tá? Nós temos duas áreas distintas aqui. Nós temos aqui essa área de preservação, onde o Massu, ele reza por essa área, né? Usa assim ele, que diz as normas, as regras, né? Onde nós também temos as nossas normas também, como o SGS, né? Ele foi implantado em todos os passeios, né? E se pode ir parando aqui com o SGS, né? Um totem higiênico também, com álcool gel 70, pra justamente já fazer essa teplicia na saída, né? E ao chegar lá no receptivo, automaticamente será direcionado ao banheiro que faça a higienização correta, né? O sabão, o álcool, tudo bonitinho. Então, nós estamos seguindo aí o protocolo de segurança, né? Da Covid, arrisca mesmo, tá? Muito mais que o pessoal já vem sabendo, né? Coletando essa informação. E nós vamos estar enfatizando ele ser mais ainda, né? Isso que é o legal. Bonito, realmente estamos... ...doeiro encoberto, né? Pode sair já. Resitante. Dessa forma, ele faz a parte do meio do pé e também as pontas e o solado, né? Também a gente dá um pitacozinho de como fazer o melhor. Já conhecemos o lago. Olhando daqui, já está a parte escura ao fundo. Devido aí a sua coloração de azul, né? Vamos fazer a leitura daqui. Então, temos que ir no mínimo até o último mirante, que é o mirante do lago, para ter a linda imagem que é o que nós vendemos, né? Que é a gruta do lago azul, né? Temos a caverna, que é a gruta, e o lago ao fundo. Uniu-se o nome, gruta do lago azul, né? Nós cortamos o cartão postal. Lindíssima. A gente os bichuizinhos que tem lá, tá logo, já vê que é de cima. Nós temos aqui, ó, essa névoa, né? Que está estacionada aqui, ó. Pode observar que está branco. Isso é porque a umidade do calor está mais alta aqui fora. Então, ela não deixa esse ar mais frio, como está aqui a umidade é baixa, sair para fora. Então, depende da maior vento, circulação de ar, para que fique estável, uma visual mais limpo, né? Só precisa aí, você pode observar que até o óculos está meio embaçado. Devido justamente a essa mudança, né? De temperatura. Nós temos aqui uma curiosidade, que todos, né, nos perguntam. A água realmente, ela é azul, né? Nós temos aqui uma elisorbiótica, vamos dizer assim, né? Porque nós temos fatores que nos dão a leitura do azul, né? Nós temos aqui o carbonato de cálcio, o calcário, que está depositando, né? Sobre misturando a água, está decantando a água. Toda impureza da água está sendo, é, vindo para baixo, né? Limpando a água, vamos dizer assim, né? Nós temos o magnésio, a luz solar, ela entra e filtra nessa água transparente, ela bate nas pedras e retorna, né? Dando a reflação da luz. Nós conseguimos fazer essa leitura. A profundidade, você pode observar, quanto maior a profundidade, né? Maior é o tom azulado. Se eu for ali na beira do lago, pegar um balde ou pegar na mão, ela vai ser uma água cristalina, né? Esses são alguns fatores, né? Que deixam a água nessa coloração. Calcio, magnésio, a luz solar da reflação da luz, que bate ao fundo e retorna, né? Nós temos essa sensação que a água realmente é azul. E ela está azul, né? Prontinho, muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para poder convidá-los a conhecer a Gruta do Lago Azul, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Nós fizemos a reabertura do atrativo e aguardamos a visita de vocês.